Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e dessa vez eu vou trazer para vocês uma das combinações mais legais que tem para o R-Factor 2 que é o Radical SR3 na pista maravilhosa de Sebring, que é uma pista feita pelo grupo IDT para o R-Factor 1 originalmente mas foi convertido de maneira espetacular, muito bem feita, muito bem detalhada para o R-Factor 2 é uma das melhores pistas disponíveis para o simulador com um dos melhores carros também disponíveis para o simulador o Radical SR3 é um dos mais bem-sucedidos protótipos do mundo, tem mais de mil unidades vendidas desde 2001 ele é um carro bem legal porque ele é razoavelmente difícil de pilotar, mas não é muito rápido, ele vai atingir mais ou menos uns 220, 230 por hora ali e dá para você sentir todas as nuances dele quando você vai contornar a curva passando pelos bumps das pistas é bem legal, dá para você levar ele para um limite muito bom, sem se preocupar muito em estar pilotando um foguete que vai te destruir na próxima frenagem então vamos para Sebring com o Radical SR3, beleza? Vambora! Bom, vamos lá então Sebring Vamos tentar sobreviver a sete voltinhas aqui com esses Radicals Está muito bem feita pelo grupo IDT Segura peão, é o peão da casa própria aqui Nossa Ui, os carros não estão ficando na reta não, cara Estou penando para chegar neles Ai Olha isso Mas eu fico bonito na reta Meu Deus Vamos lá Tentar ganhar tempo nas curvas Estou pelo menos conseguindo acompanhar os malucos aqui Vai na reta, olha só Essa curva aqui é Bizarra Primeira volta Completada Nossa 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 Mas o carro pulou ali O jogo está bem mais Bem utilizado Está muito bom Não sei se está rodando a 60 A 90 Provavelmente não Mas o 45 aqui está liso De FPS Se você não é familiarizado com o Oculus Rift A gente tem duas opções de quadros por segundo basicamente 90 quadros por segundo de quadro máximo Ele vai travar no 90 mesmo se você conseguir passar disso Ou 45 Ele derruba para 45 se abaixar para 89 por exemplo Aí ele tem uma firulinha lá que ele faz E ele dá uma enganada no olho para não aparecer muito pulado E ele tem uma enganada no olho para não aparecer muito pulado E aí E considerando a facilidade com que eu faço curvas aqui... Olha isso! Está bonito! Caramba, está bonito! Mas só pode ser isso! Segunda volta! Que legal! Está muito legal aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar para dentro aqui na reta! Muito bom! Uh, cara! Está muito legal! Vamos pegar o ritmo do carro! Vamos sair dessa zebra! Uh! Bom, essa sequência de curvas aqui vai ser importante para... Nossa! Vai ser importante para... Para a minha reta lá na frente! Já vai me aproximar bastante deles aqui! Olha! Fui bem! Fui bem! Fui bem! Fui bem! Fui bem para caramba! Pelo menos para poder usar o vácuo aqui! Olha! Eu estou com uma... Uma muralha no meu aeroporto! E eu fico demais! Compensação na curva, menino! Passa dois por fora! Olha! Olha! Olha isso! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Nossa Senhora! Agora é difícil segurar! Ninguém! Que lindo! Que lindo! Essa é a quarta volta, já? Até perdi as contas, cara. Caramba. Isso, menino. Sai bem. Eu não sei se tem gente atrás de mim, eu não consigo ver pelo retrovisor. Errei um pouquinho na segunda metade da curva, mas olha, está tudo embolado ali. Eu não sei que volta que eu estou. Nossa. Sai. Ah, da zebra, droga. Agora sai bem. Cara, muito bom, muito bom. Eu consegui achar um equilíbrio muito bom aqui na dificuldade da inteligência artificial. Inteligência artificial. Porque não está fácil para chegar, mas eu não fico muito atrás também. Está em 97%, eu acho. 90% ou 98%. Ah, exagerei um pouquinho, mas é para corrigir. Bom, não vai adianta nem tentar passar aqui na reta, porque, olha isso. Não é a última volta ainda não, né? Não é a última volta ainda não, não é a última volta ainda não, não é a última volta ainda. Calma. Passei. Nossa. A galera está pulando aqui. Ah, errei. Errei bastante agora. Errei na entrada da curva ali. E errei na saída dela, mas tudo bem Tentar me aproximar de novo Aquela sequência de S marota que eu preciso ir perfeito para tentar passar na última curva Olha, eu não fui muito bem, mas o carro aqui me ajudou Deixa ele ir, vou usar a mesma tática Agora me foi um pouquinho, já fiquei um pouco mais do que da outra vez Meu Deus Não deu Já girei demais na entrada da curva Olha, agora Tá cheio, caramba Ok, eu não fui tão bem aqui, mas fui bem melhor aqui na volta passada Rápido aqui Deixa eu passar Meu Deus, passei, passei Caramba Passei dois nessa volta, foi isso? Segura Passei que ninguém saiu da pista Olha, acho que eu consigo ou não consigo Estou perto Ai meu Deus Nossa Uma volta para o final Uma volta para o final Ah, nossa Fiquei por fora Nossa, prei muito tarde Ok Eu não vou conseguir tirar Eu não vou conseguir tirar nessa treada aqui Ai, tirei Perfeito Caramba 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 Bom Agora depende do que eu vou conseguir fazer nessas próximas curvas Não fui tão bem assim Quanto eu poderia ter ido Boca seca já Bom Acho que não vai dar para fazer muita coisa nessa última curva Eu estou muito distante dele Mas o que é isso, cara? Que corrida Não tem ninguém aqui Não vai dar Tá bom Muito bom Nossa senhora Uh Meu Deus Ai, caramba Deixa eu pegar o botão aqui para parar a gravação Uh Nossa senhora Que corrida Corrida sensacional Nossa senhora Eu estou transpirando Uh Uma corridinha offline, cara Desse jeito Não esperava por isso Cara, combinação Radical Não os do GT3 Mas o outro Com o Sebring É Maravilhosa Recomendo a todos Tendo o óculos Rift Ajeita para uma condição de dificuldade Que vai ser de acordo com a sua habilidade A minha ficou entre Cara, eu preciso ver depois Acho que ficou 97% Sem ajuda Para sentir toda a nuance do carro Inclusive nos bumps Porque essa versão do R-Factor 2 aqui É bem melhor nos bumps Do que a versão do Assetto Corsa Não sei se são as mesmas Não sei se é só uma conversão Mas eu achei bem melhor Uh É isso aí, senhores Espero que tenham gostado Porque eu gostei pra caramba Então A gente se vê Nos próximos vídeos Se gostou Curte Comenta Deixa like Curte e deixa like é a mesma coisa Enfim Compartilha Comenta e deixa like Beleza? Falou, pessoal Tchau, tchau Tchau